Só entrar em contato com Hype Girls Hype Girls Então vamos lá Você conseguiu então controlar a sua depressão Você voltou a fazer atividade Você veio pra São Paulo Foi a primeira vez que você veio Foi musas, é isso? Então, primeiro eu vim num evento Das musas pra entender como era esse mundo Se eu queria, se eu não queria, né Porque assim, com 14 anos Já tentei ser Miss Mas meu corpo nunca foi de Miss Que Miss tem que ser magra palito Alta nem tanto Porque com 14 anos, não A gente tem esse negócio de modelo alto Por causa de passarela A minha irmã foi, mas assim Indiferente E também tinha que ser bonita, né Eu era, mas assim, judiada Não tinha muitos recursos Não tinha como chegar lá num vestido de cinderela Eu chegava nas pedrarias Eu chegava num Mas obrigada a mãe de novo Porque ela se esforçou É, isso aí E aí fica aquilo lá no subconsciente Meu Deus Ganhei um concurso Preciso ganhar Nem que seja um concurso público Vai estudar E aí eu ganhei o Vim pra São Paulo Conheci esses eventos Voltei pra minha casa E aí quando rolou os concursos Eu voltei pra cá de novo Mas aí você não veio pra morar ainda? Não Então, como eu vim pra morar? É Participando de um concurso Eu não sei se era Musa do Brasileirão Ou Musa do Brasil Brasileirão é time E o Brasil é dos estados Eu acho que foi do Brasileirão O meu assessor falou assim Da época, né Ele falou Tai, vai rolar umas entrevistas Pra televisão Tudo Você não quer ficar Essa semana? Eu não tinha Quase dinheiro nenhum, né Mas eu tava no hotel baratinho Falei, fico Lógico, oportunidade A gente, né Pede dinheiro Prestado até pro Pro Papa E aí Eu fui numa loja Que eu não tinha trazido muita roupa E aí eu fui nessa loja Toda arrumada, né Que eu tinha acabado de fazer foto Do concurso A moça, nossa Você é modelo E as coisas aqui em São Paulo São assim É Tem que tá Preparada Preparada E eu Lógico Sou Né Não parece? Sou Ainda sou importada Sou lá do Paraná É, você é louco Ela Você não quer vir fazer foto Pra minha loja? E aí eu Pode ser, né Depende Depende do cachê Como assim, é Exatamente Falei, pode ser Tem que ver como tá a minha agenda Totalmente livre Mas Vou ver como que vai ser É, só Quanto que é? Ah, então Eu pago 500 reais Pras meninas Eu Tá bom Né Fim de costume Tá bom Pode ser 500 reais É Tem o Uber, né Aí ela Não, eu pago o seu Uber à parte Tá bom Que horas mesmo? Todas já É Por dentro De a mãe E aí Quando ela me postou Eu falei, né Sou modelo, sou musa Tinha acabado de ganhar a faixa Já tava assim Sou modelo, sou musa Que não sei o que Aí ela já fez a divulgação Olha, gente Porque loja gosta, né É igual assim Quando um patrocinador Pega um atleta Já quer colocar todo o currículo do atleta Lógico Aí quando falou Outras lojas vieram me chamar Cara, eu vi que deu certo Falei Vou vir morar aqui Porque na minha cidade Não era grande pra influencer Eu ainda voltei Gravei com youtubers lá Comecei a ganhar dinheiro com internet Porque eu já sempre fui visionária, né Na época Todo mundo fazia parceria Eu já falava assim Ah, mas Parceria por parceria não dá, né Tem que pagar meu aluguel Morar com a minha mãe Tem que pagar meu aluguel E aí eu fui Tirando um dinheirinho ali Mas preferi São Paulo Business é muito forte E é o que você falou Sem querer Você virou uma modelo E dali você realmente conseguiu Esse trabalho De tirar foto pras marcas E ter o modelo Ser uma modelo fotográfica É, e diferente de CLT Você faz, né A tua rotina Você faz o teu salário Então assim Quanto mais famosa Eu ficava assim Conhecida na internet Ia crescendo os números Mais alto eu cobrava Então assim Tá ótimo Então é uma coisa Eu nunca sei falar Essa palavra escalonável É Escalonável? Sim Corrijam aí, gente Vai crescendo Vai crescendo em escalas É, exatamente Legal E aí você vem então Com quantos anos pra cá? Primeira vez Acho que 18, 19 18 ou 19? Sozinha Vem morar sozinha Sozinha Como foi esse problema? Péssimo, gente Gente, não faço Hoje em dia Eu tenho trauma De viajar sozinha Não trauma De viajar sozinha Mas por exemplo No meu aniversário Eu tô louca Pra ir pra África do Sul Eu tô querendo arrastar alguém Porque eu não quero ir sozinha Exatamente Por ter vindo pra São Paulo Sozinha Até hoje Eu tenho medo De pegar metrô Ah é? Mas eu não tive Nenhuma experiência ruim Mas assim Assusta, né Você vem numa cidade pequena Nossa, doideira Chegar em São Paulo Que se você não olhar Pros dois lados da rua O carro passa e te leva É Fato Olha eu aterrorizando o povo Pra não ir pra São Paulo A economia de São Paulo cai São Paulo é milhão, velho É doido Tem que estar preparado Tem que estar preparado Gente, eu não tava Me preparei no caminho Aí você alugou uma pesinha Como que você fez? Não, então Na época O meu assessor Ele conseguia Parceria com um hotel Então a gente pagava Um valor bem pequeno Tinha ali as refeições Era bem legal Né Mas aí Depois de um ano Um ano É, entre indas e vindas Porque eu não fiquei direto Nunca ficava direto É, batia aquele medo Meu Deus, não tá dando certo Voltava pra casa Exatamente E como não tinha móveis Não tinha nada fixo Voltava Era o que queriam Entrava no busão E tchau E Eu fui morar direto Depois Quando eu aluguei Meu primeiro apartamento E aí foi aqui E aí Mobiliado, né Não vou mobiliar nada Vai que eu quero voltar De novo, né Eu acho que com 35 anos Eu ainda vou estar pensando nisso Ai, eu não vou fazer as coisas não Vai que eu quero voltar Pra casa da minha mãe É, exatamente Mas aí Quando foi então Que você veio pra ficar? Eu acho que eu já tinha 20 anos Então foi agora 19, 20 É Passado pra agora É, porque tem 3 anos Eu cheguei com 19 E pra ficar Pra ficar foi com 20 Sim Tô com 2 anos morando Como foi no meio dessa pandemia Esse negócio pra você Modelo, foto, loja Como que você se virou com isso? Não tinha, né No começo não dava pra modelar Porque as lojas fechadas Não vendiam Se faz como E eu ganhava já dinheiro com a internet Né Inclusive Quando iniciou a pandemia Me veio a proposta De ter um close friends Todo mundo tinha Só que daí Como Pra mim Surgiu só o sensual, né Aí eu fui pro sensual E Fui uma das primeiras Pioneiras, assim Mas, nossa Às vezes é Bom ser pioneira E às vezes é Ruim Tem que saber lidar, né Na verdade Sempre é bom Ser pioneira de algo O dinheiro sempre Pelo lado bom Boa Não, assim O lado ruim Era que como ninguém fazia muito Era Meu Dez, quinze meninas Que faziam no máximo Era uma coisa, assim Muito Julgada De pessoas que hoje fazem Na época Era assim Não é pra gravar com a Thay Porque ela faz close friends Então Era chato isso Aí você tinha Que escolher Se vai o que Você quer ser youtuber Ou você quer ser uma menina Que tem close friends Não dava pra ter os dois, né E aí Hoje Tudo vai mudando, né Surgiu agora OnlyFans Venho também Assinem lá depois Já tô fazendo mil propagandas aqui E Minha pandemia foi legal Não deu pra tirar foto Mas daí eu fui pra mansão Do Thiago Você foi pra mansão Maromba? Pra mansão Maromba Mentira Sou ex-mansão Maromba Foi Eu vi que o Maurício falou Da mansão Aí eu falei Será que é mansão Maromba? Eu não sabia Eu não sabia Você podia falar ou não Não, lógico Pode Tranquilo Ela foi pra mansão Maromba Eu não sabia Quem? Hã? Não entendi O Fábio O Fábio O Fábio Ah, sim Entendi, entendi Entendi E foi acaso Viu? Vim pra mansão assim Eu tinha acabado de esfilar no Carnaval Logo em seguida do Carnaval Surgiu a pandemia Já tava rolando Eu falo a mesma coisa Já tava rolando Pra mim O que ferrou o Brasil Foi o Carnaval Foi o Carnaval Mas óbvio Alguém já tinha E foi pro Carnaval E espalhou pra todo mundo Mas foi Mas foi Foi muito ali Foi Todo mundo voltou do Carnaval Lockdown Porque tava todo mundo infectado Todo mundo ferrado Que bizarro E foi quando eu coloquei Meu melhor shape Que eu fiquei seca Rasgada É Que eu precisava As rainhas de Carnaval Lá No shape Eu falei Não vou passar essa vergonha Fui, desfilei Onde você desfilou? Colorado do Brás É uma escola daqui De São Paulo Mas ela é Como chama? Série A? É, deve ser Não sei Sei lá Eu pareci na Globo Gente Cinco segundinhos de fã Mas eu apareci Não apareceu o meu nome Mas apareceu lá Dançando lá Tentando sambar E eu era muito ratinha De academia Meu, porque depois Você pega o gosto Ai, é difícil? É No começo você não quer Mas depois Parece que se você ficar em casa Você sai morrendo Não, tem que treinar Seja como for Tá chovendo, nevando Eu tava de lockdown E o que eu ia fazer? Ai eu fui chorar na internet Falei, gente Preciso de uma academia Eu sei que não pode Eu nem poderia estar falando isso Mas eu preciso Tinha comprado um negocinho Pra treinar em casa Não tava dando certo Meu apartamento pequeno Falei, não gente Pelo amor de Deus Fala alguém que tá abrindo aí Na broderagem Uma academia Aí mencionaram O teu guru, né Tiago Aí eu fui chamar ele Falei Tem academia aí? Tem academia aí? Vamos fazer uma amizade sincera? Tem academia aí? Aí ele falou Meu, bora Duas semanas aqui Tudo de lockdown, né? É Falei Bora Tá morando lá Pode treinar E eu cheguei lá Sem saber Nada Eu caí de paraquedas Eu cheguei Eu lembro que a pedra Tava na sala Falei Como que funciona aqui? A ela Eu tô tentando descobrir Até hoje A pedra é uma gente boa Ela é parceira Eu gosto dela E foi legal Porque assim Foi uma experiência Totalmente diferente, né? De YouTube De musculação Tinha muita gente da musculação Que eu não conhecia Porque assim Eu não Que nem você falou Tem gente que não se identifica, né? Com as pessoas grandonas E eu entrava assim Nos perfis E eu não entendia nada Eu ficava Gente, tá acontecendo O que é o Whey? Mentira Eu sabia Mas assim Gente, o que tá acontecendo? É muita coisa É muito E eu pesquisava E não entendia Então assim Quando eu fui pra mansão Me abriu Um outro mundo E aí você conseguiu Tocar lá Treinando bastante Todo dia, né? Hoje Hoje tá uma academia Bem legal lá, né? Mas na época que eu fui Era mais simples É, tava começando a academia É, tava tendo Não, tava tendo Não, na época que eu fui Tava tendo obra Então eu pegava Um pedaço de tijolo ali Fazia um agachado Tô brincando Dava um jeito lá Dava um jeito Mas tinha assim Uns pezinhos Era pouca coisa Mas A gente ia numa academia ali Perl Ah, sim Tinha que ficar só atento Quem ia ir E entrar no carro ali junto E aí você ficou então Duas semanas Duas semanas Aí depois eu voltei pra casa Que eu tinha uma hamster, né? Eu sou mãe Mano, você tem um hamsterzinho Não, morreu já Ah, tá Mas fala com esses bichinhos Feliz É, vive pouquinho Mas viveu feliz Eu espero Ah, que bom Eu espero é foda Não, eu comprei muita coisa legal pra ela Ah, então Se você cuidou Tá bom Cuidei, cuidei bastante Entendi Mas foi com Deus, né? É Cremei tudo Nossa, velho Eu fiz enterro Nossa Fez todo o processo Ai, juro Se você amou o bichinho Amei, gente Fez o seu melhor lá Da hora Uh-huh